Um outro programa importante é o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, executado pela Conab. Ele surgiu em 2003. É um mecanismo que permite ao governo comprar produtos da agricultura familiar, auxiliando em uma das etapas mais difíceis do processo produtivo, que é a comercialização dos produtos de maneira rápida, descomplicada e encaminhar esses alimentos para quem precisa. Então, aquilo que eu falei lá também do Pronaf, quando você vai elaborar, você faz parte da associação, você tem esse mercado que você pode contar, que é o PNAE e o PA, você faz parte de uma cooperativa e isso tudo conta na hora que você vai fazer o planejamento estratégico de sua produção. A execução do programa pode ser feita por meio de seis modalidades, compra com doação simultânea, compra direta, apoio, formação de estoques, incentivo à produção e ao consumo de leite, compra institucional e aquisição de sementes. Os principais objetivos do PNAE é fortalecer a agricultura familiar, porque você vai produzir e vai ter garantia de mercado e de preços também justos, fortalecer circuitos locais e regionais e também as redes de comercialização. Ajudou muito a organizar a produção e pensar também na venda coletiva. Aquela que acontecia antes, que os agricultores ficavam a mecer, os atravessadores individualmente não tinham como disputar ou coisa. Na verdade, o PA foi criado para fazer um equilíbrio entre preços. Então, a partir do momento que o PA começava a pagar X, os atravessadores, para não ficar sem produto, para quem ele fornece, também a tendência era que eles também equilibrassem esses preços. Quando eles estavam sozinhos, eles ditavam o preço. Então, foi uma maneira também de atuar com relação aos atravessadores. Valorizar a biodiversidade e a produção orgânica e a agricultura de alimentos. Isso é importante, ele ia acontecer. Como tem pouca gente que realmente comprova que produz orgânico sem utilizar nada de agroquímicos, às vezes a gente não consegue vender por um preço melhor. E também os municípios, às vezes, não priorizam a compra desses alimentos e não pagam o preço real. Incentivar hábitos alimentares saudáveis, né? Então, para produzir alimentos mesmo, commodities, exportação. Então, normalmente são comprados alimentos diversificados. Então, ele termina incentivando hábitos alimentares saudáveis na população. Ele possui dois públicos, né? Que é os fornecedores, os consumidores de alimentos. Então, os fornecedores são os agricultores, são os assentados, são todas as modalidades de comunidade, remanescentes de quilombos, rurais e demais povos de comunidade tradicional. Então, essas pessoas normalmente organizadas, porque você pode ser o grupo formal ou informal, mas normalmente, a preferência do formal, é organizada em associações cooperativas, eles conseguem ser os fornecedores dos alimentos, né? E os beneficiários, os consumidores, são os indivíduos em situação de insegurança alimentar e nutricional e aqueles atendidos pela rede sócio-assistencial e equipamento de alimentação e nutrição. Aquele restaurante de um real, então, recebe muito alimento do PAA, creas, crais, além dos outros, das outras questões que a gente falou, né? São as creches, os presídios, os hospitais, recebe esses alimentos. E ele abrange um número maior, que é toda a população de insegurança alimentar. Então, ele foi considerado um dos melhores, maiores programas de segurança alimentar do mundo. Aí, nós vamos para um próximo programa, que é o Nacional de Alimentação Escolar. Na área de segurança, de alimentação escolar, de segurança alimentar e nutricional, ele tem uma das premissas de atendimento universal aos escolares e de garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável. Por que isso? E aí, a lei veio fortalecer isso muito, muito bem. A gente vai ver um histórico aqui. Vocês acompanharam o que a gente, há muito tempo atrás, né? Era o que? Era o Kisuko, que o pessoal chamava mancha-pumão. Era o charque, com cloreto de sódio altíssimo. Era alimentos processados, né? Quase nada da agricultura familiar. Então, o Penai, depois da lei de compra da agricultura familiar, ele mudou muito seu padrão alimentar nas escolas. E tem estudos, tem acompanhamentos que o rendimento escolar melhorou muito, né? Ele tinha o nome de campanha da mesa escolar em 55. Em 93, o Penai foi um programa centralizado e todo o cardápio e aquisição de alimentos era feito no Ministério da Educação, né? A partir de 94, com a lei e tal, tal, passou a correr a descentralização dos recursos com repasse à Secretaria de Estado Municipal de Educação, que passou a pensar como comprar, onde comprar e quais produtos oferecer aos alunos. Mas a gente sabe a história como foi e aí volta de novo as lutas dos movimentos, das organizações da agricultura familiar, conseguindo aprovar a lei de compra da agricultura familiar. E aí, em 2009, né, a lei federal, em 11.949, estabeleceu a compra de 30% no mínimo, né? Dos produtos da agricultura familiar, destinada à questão de alimentos e de empreendimentos rurais familiares. Essa lei é muito importante, que já tentaram, logo no início houve uma resistência muito grande dos prefeitos, que eles tentaram até boicotar ou mudar, mas a organização popular foi mais forte e conseguiu manter. Pouco tempo, um senador queria fazer algumas mudanças, mas com a pressão popular ele desistiu. Ele é de grande importância, né? Conciliar necessidade, garantir a segurança alimentar e nutricional às crianças, em idade escolar e adolescente, com o novo canal de comercialização para a agricultura familiar. Um dos grandes problemas que tinha da agricultura familiar era a comercialização e receber. Quem participou do PAA e teve alguém aqui no grupo, na atividade que a gente fez, falou muito dos atrasos no PAA. O PAA é mais burocrático para pagar, é uma estrutura mais diferente. Como o PNAE é descentralizado, o dinheiro vai à prefeitura. Então, o prefeito não pode dizer que não tem dinheiro, porque você entra no site e vê até a parcela do quanto foi recebido até o momento. Então, o dinheiro está na conta, não tem como dizer que não vai pagar. Por que se consegue fazer o controle social disso através do conselho de alimentação e da organização da agricultura familiar também, né? Então, é um programa que dinamiza e diversifica a produção. A gente, como educadores da fase, a gente tem percebido, antes de 2009, o que era que os agricultores produziam. Não eram as monoculturas, era mandioca, era banana, era cacau. Hoje você chega e a maioria estão produzindo. E eu lembro que eu fiz uma pergunta simples e direta. Por que vocês não produzem outros alimentos? Porque não tem mercado. E se tiver mercado, a gente produz. E aí foi que começou a discussão do PNAE e o pessoal realmente começou a diversificar. Então, hoje tem gente com hortas, a gente produzindo outro tipo de alimento. E aí tem os semiprocessados também e tem os processados que estão entrando isso e os alunos estão tendo uma alimentação diversificada e de melhor qualidade. E poderia ser melhor se as prefeituras tivessem vontade política de avançar. O cardápio é feito pela nutricionista. Ela deve elaborar esse cardápio incluindo alimentos regionais com respeito à referência nutricional. E aí é entendimento dos nutricionistas. Ele sabe equilibrar um cardápio que tenha proteínas, que tenha carboidrato, que tenha vitaminas e minerais. Que o aluno tem uma alimentação equilibrada. A Zé já colocou lá atrás também a importância da alimentação escolar. E infelizmente tem crianças e adolescentes que talvez essa alimentação na escola seja a principal ou quem sabe a única no dia. Então é um problema muito importante que até o momento não sofreu mudanças radicais. Existe ainda a resistência das secretarias de educação e das prefeituras de aplicar realmente a lei como ela manda, certo? A pesquisa de preço, como é que acontece? E aí muitos que já participaram já conhecem. É realizada três cotações anuais, né? Março, agosto e novembro, em três supermercados locais na feira municipal. Média de preço praticado, você formula a prefeitura, que é a unidade executora, a parcialidade de educação, formula o preço, faz a chamada pública, disponibiliza um site para que as entidades possam participar. Levar em conta as possíveis situações de preços dos alimentos. Essa é a ideia de fazer três chamadas por ano. Você tem flutuações e sazonalidade. Então tem produtos que às vezes não tem naquele trimestre, mas vai ter no segundo e tal, e os preços também variam muito. Agora, as unidades de executora normalmente fazem o quê? Uma ou duas chamadas no ano para diminuir também o trabalho, né? A resolução definida em 2013, em seu artigo 29, exige apenas o preço de aquisição, ou seja, o preço médio pesquisado por nomínio, três mercados, de âmbito local, territorial, estadual e nacional nessa ordem. Então não tem um produto no local, vácuo, territorial, não tem território, vácuo, estado e nacional. Finalizando, a feira do produtor da arquitetura familiar quando houver. A chamada pública, que é um dos instrumentos, a gente vai agora falar um pouco da operacionalização, então nós temos algum instrumento que é a chamada pública. Aí tem a questão do cardápio, que deve ser participativo. E aí o ideal é que participasse os órgãos de assistência técnica, as organizações, o conselho municipal e representantes de pais de alunos, para que montasse um cardápio ideal com as nutricionistas, né? Mas essa participação às vezes não acontece. E a gente vai ver muito cardápio aí fora da realidade, com pêra, com maçã, que não é produção local. Mas tem avançado e tem melhorado, mas a gente tem que fazer mais pressão para que as coisas melhorem, certo? Então um dos instrumentos é a chamada pública, né? Ela é feita com prazo, dizendo como é que vai ser feita a compra, como é que vai ser entregue, quando vai ser entregue. E uma coisa importante são os preços, né? O problema todo é que na lei, para ela ficar mais suave e passar no Congresso, que sabe que o Congresso é composto de grandes empresários, de prefeitos, ex-prefeitos, não sei o quê, votou. Pode ser realizada dispensando o processo licitatório. Vou dar um exemplo, em Mutuípe, um prefeito pegou muito nisso. Diz que ele não era obrigado, o jurídico dele, ele não era obrigado, não. Que pode, aí é vontade política e pressão popular para que isso aconteça, certo? Ela pode ser dispensada de licitação, desde que atendida as condições já definidas na lei, certo? A chamada pública é um processo simplificado, não tem muita coisa. Dizendo para que é, período que aquela chamada vai estar recebendo proposta, e uma lista de produtos para que cada entidade possa elaborar o seu projeto de venda e apresentar com toda a documentação, vai ser também a documentação que precisa, né? E é realizada pelas entidades executoras, que pode ser o governo do Estado ou as prefeituras. Aí, na chamada, aquilo que eu já falei, né? A documentação necessária, as datas de recebimento e abertura dos envelopes com as propostas, local de julgamento, os produtos a serem adquiridos, as especificações, as quantidades e valores a serem pagos local e o cronograma de entrega, certo? Um outro instrumento do PNA, que é muito importante, é a elaboração do projeto de venda. Aqui, eu quero chamar a atenção de vocês, quando forem fazer isso. Tem dois pontos interessantes aqui no projeto de venda. O primeiro é a DAP e o valor limite anual, que pode vender. Segundo é a relação de produtos, né? Existem processos hoje da Polícia Federal com relação não ao limite, porque tem sido respeitado o próprio sistema, não aceita a DAP e venda mais do que o limite estabelecido. A elaboração do projeto de venda, a fase, no início, tem apoiado bastante, apoia ainda as associações cooperativas que têm interesse e que procuram saber. A gente pode fazer uma formação com vocês só específica de PNA, de entender um edital chamado a pública, de entender a elaboração do projeto de venda e de entender também o contrato, certo? No caso do grupo formal, isso é uma coisa tal, é só assinar o representante legal da associação. No caso do grupo informal, todos os agricultores que vão entregar têm que assinar. O recebimento e a seleção dos projetos de venda deve ser acompanhada em declaração de que o gênero alimentício a ser entregue são produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto de venda. Então, pode ter alguém de fora dali. A documentação é normal, todo mundo sabe, as certidões, as ratas, no caso do grupo formal, de eleição e posse, tudo direitinho. E as certidões negativas de INSS, FGTS, municipal, estadual, tudo direitinho que foi exigido. E a habilitação dos projetos de venda consiste na verificação dos projetos, da documentação, é feita em sessão pública, registrada. O produto precisa atender à legislação sanitária, de que é o limite individual de venda que eu estou familiar, de 20 mil reais, o DAP ano. Após a habilitação, a Secretaria da Educação faz a seleção, um projeto de venda, conforme os critérios estabelecidos, devendo considerar o seguinte ordem de prioridade. Isso é importante, argumentar quando uma entidade executora quiser burlar. Fornecedores do município, que é o primeiro critério. Dois, assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas e quilombolas. O terceiro critério, para ser aprovados alimentos certificados, como orgânicos ou agroecológicos, vejam bem, certificados. Tem que ter lá a certificação ou privada, ou a gente está trabalhando com um grupo, a certificação participativa. Grupos formais, priorizando aqueles que são mais agricultores familiares. Depois, vem os grupos informais, as pessoas individuais, que podem vender também, quando esses do grupo, do lado do item 4, não conseguem fornecedores de outros municípios. Então, é o sétimo. Então, se a chamada é em laje, prioridade total para laje. Não deu conta, aí, outros municípios, não deu conta do Estado. De repente, a cooperativa é grande, vem entregar em laje. Isso é produto da agricultura familiar, porque o arroz, feijão, que vocês, infelizmente, não produzem, o próprio fubá, é licitação. A licitação do Estado, como é, a prefeitura faz e compra os outros 70%. Açúcar, essas coisas. Habilitação dos projetos de venda, verificação dos projetos, documentação. Primeira coisa que eles fazem é a documentação. São dois envelopes diferentes, um com a proposta para a de venda e outro com a documentação. E a avaliação dos alimentos a ser comercializado, obedecer a três critérios. Se atendem às especificações da chamada, né? A relação que está ali, a qualidade, o peso, a forma de embalar e tal. Se possui certificação sanitária, quando houver essa exigência, né? E se atendem ao teste de amostra, em que seja possível qualificar as suas características sensoriais. O contrato, né? Para entregar os alimentos, vai dizendo no contrato quando e quanto do produto vocês vão entregar, onde é, o valor total do contrato e define também direitos e deveres de ambas as partes, né? Que às vezes, é um exemplo que a gente não tem conseguido avançar. O prefeitura, a associação consegue ganhar um projeto de 15 mil. Isso é, de repente, para o ano, para seis meses e tal. Quando termina o período do contrato, a prefeitura só comprou 5 mil. E a associação fica queda, não procura os órgãos e tal, porque a prefeitura tem o dever de adquirir. Se ela botou aquelas quantidades, foi via critério de quantos alunos tem, de quanto vai precisar e tal, certo? Então, ela tem que adquirir. Às vezes, as associações ficam caladas, não vão, não protestam, não fazem uma pressão para que realmente seja adquirida. Então, acho que o maior problema que a gente tem visto, não é nem de pagamento, como eu falei, porque dá para fiscalizar que o dinheiro está na conta. O conselho também não aprova as contas, assim, de determinados coisas acontecerem. Mas essa questão de cumprimento do contrato tem tido falhas, não tem acontecido de forma adequada. Então, a associação ganha, mas não leva. Então, ganha um contrato de 15 mil, no final a prefeitura só vai comprar 5, 6 mil. E não justifica por quê. Porque os alunos estão lá, os produtos foram cotados, estão necessários, tá bom? E aí, no contrato, as obrigações do fornecedor, que é fornecer no local, na data, na quantidade, na qualidade, que está na chamada pública e está nas coisas. Obrigado pela atenção e participação de todos e todas. E agora a gente abre para duas questões. Primeiro, a pergunta, as contribuições, com a experiência de vocês, dificuldades que você tem necessárias em alguma política. Depois, eu queria que vocês botassem no chat uma avaliação da atividade. O que você achou, se foi boa ou ruim, por quê? Para poder ajudar a gente a melhorar, é uma prática diferente, né? Essa questão do trabalho virtual. Eu mesmo gosto do presencial olho no olho, da gente bater e conversar, reclamar, mandar prestar atenção, dizer que o facilitador está chato, monótono, que tem que mudar a metodologia, então isso é importante. Mas nós estamos num trabalho agora virtual, o que é bom, que é uma maneira de a gente também acessar momentos que não possam estar juntos, mas a gente quer esse retorno de vocês, uma avaliaçãozinha, digita lá no chat. Mas agora a gente abre para perguntas e contribuições. Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui no chat sobre o PNAE, Fernando. Quem está fazendo a pergunta é João Ricardo, da Associação da Prome, do Riacho do Miranda, de Aguaripe, e ele pergunta se tem algum lugar que possa denunciar o descumprimento do PNAE. Denúncia, né? Denúncia, a primeira coisa é você ter dados. Então, no site do FNDF, você entra lá, tem um município, e quanto ele recebe anualmente para a merenda escolar. E aí é o seguinte, as pessoas vão muito só pelo dinheiro do governo federal. Às vezes o governo do estado complementa e, às vezes, o município... Às vezes não, o município tem que complementar também, né? Então, a merenda não é só composta com o dinheiro do FNDF. Mas o primeiro passo para denúncia, se você tem os dados, Ministério Público, certo? Mas tem uma área importante, se funciona e se é independente, que é o Conselho de Alimentação Escolar. Inclusive, é ele que fiscaliza se esses recursos estão aplicados nessa plenitude, se está alcançando os 25%, 30% ou mais, aprovar a prestação de conta. Uma outra coisa também que é importante vocês saberem, principalmente nesse processo agora de pandemia. Eu compartilhei, há um período atrás, com todos vocês, uma resolução do FNDE, onde nessa resolução ainda reforça a obrigatoriedade dos municípios adquirirem os 30% da agricultura familiar para ser montados, o que eles estão chamando de kit de alimentação, e ser distribuído para as famílias, ou seja, pais de alunos, famílias de alunos da rede pública municipal. E assim, uma outra questão muito importante que vocês, enquanto lideranças, enquanto agentes comunitários rurais, vocês podem estar acompanhando, é que existe no site do FNDE, um linkzinho lá, onde vocês têm as informações referentes ao repasso do FNDE para o município. O Fernando, no nosso caso, que a produção de galinha de corte, galinha de quintal, produção de ovos, não teria como encaixar no PNA e PA para a gente estar entregando diretamente também, não? Porque na última que veio, a última chamada que teve, a gente teve olhando aqui, eu com o Alisson, e não tinha o pedido de galinha de corte, produção de ovos, essas coisas. Eu acho que seria interessante o governo já estar colocando já para a gente estar entregando também, ver alguns requisitos, o que teria que ser feito para a gente estar entregando também, não é? Isso é decisão política. Todo produto de origem animal, ele é fiscalizado pelo mapa, da agricultura, não é? Tem que ter o CIFO, tem que ter o CIFO. Em alguns locais, a responsável pela alimentação escolar pode visitar o local, ver que a produção é adequada, consegue liberar ainda a questão de ovos, né? Na alimentação. Mas a ave, ela tem que ter todo um processo para ser a partida. A agricultura familiar também tem que começar a procurar saída. Tem algumas saídas que a gente já colocou, né? Existe uma legislação já sobre produtos de origem animal da agricultura familiar, mas que não está sendo em prática. Existe o SUASA, que é municípios limítricos, criar um grupo de vigilância sanitária, com veterinário, com usatecnista, com vários que vão orientar a construção do aviário, o abate, certo? Uma saída também que pode acontecer, se negociar com as nutricionistas que são responsáveis pelos cardápios, é o abatedouro que tem aí em... A equivalência. A equivalência, né? Então, a batedouro em Valença, você tem que ver essa questão de custo, né? Então, você chega lá e já bate, já entrega para você embalado a vácuo, refrigerado, aí você vai entregar para a escola. É um debate como é que se fazia. E vê também se a questão é só de legislação, ou se a prefeitura não quer comprar, achar que o preço é alto demais, negociar qual o preço que realmente os agricultores podem entregar. mas temos essa dificuldade grande na questão de elemento de origem animal. Bom, pessoal, eu acho que... A gente falou aqui de política pública. A internet é uma política pública também e que deve estar acessível para a agricultura familiar. A gente dá para perceber, né? Que numa situação nova, a gente não consegue ter uma qualidade de trabalho, avançar mais em virtude da não universalização da internet, né? Principalmente no campo. Então, eu acho que nosso próximo debate, a partir disso que a gente está vivenciando, é bom a gente estar avançando, né? No marco regulatório da internet para que realmente possa ter internet geral. Como a TV já chega hoje, né? Que chega também a internet de qualidade para a maioria da população, no campo e na cidade, né? Vocês percebem que as escolas municipais, mesmo nas capitais, não conseguiram fazer... As escolas públicas não conseguiram fazer aulas em AD porque muitos dos alunos não têm um celular, não têm internet, não têm tablet, não têm notebook, né? Então, acho que o setor de educação tem que começar a pensar nisso, não iniciar essas famílias carentes com esses instrumentos e o governo federal, estadual, ver essa questão de universalizar a internet. A minha opinião, eu acho que a gente conseguiu dar o recado, é uma coisa um pouco cansativa porque, como digo, é não presencial, é um pouco distante, mas acho que a gente conseguiu avançar, conseguiu esclarecer, houve debates, em determinados momentos, percepção da importância das políticas. Acho que foi proveitosa mesmo a atividade, conseguimos atingir nosso objetivo e até o próximo momento. Muito obrigado. 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 Ater a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Obrigado. Obrigado.